MÚSICA 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 Aí, Dura, juntando o sorvete, mais essa cerveja, e aquele que você leionou com Dura, 47,60. Foda-se, eu não vou te pagar. Como não vai pagar? Não vou pagar, meu. Vou falar com o delay, meu. Vai falar pra quem, cumpadre? Não pode pagar. Tu vai ter que falar com o delay, padeira, que merda. Tu não corre, não, meu irmão. Eu não fiz nada. Cala a boca, porra. Tava indo contar pro delay, é. Isso aqui é cozinha deles, rapá. Então, menor, é o seguinte, hein. Tu vai lá e fala pro delay mesmo, tá ligado? Só que tu fala pra ele que quem manda agora aqui é nós, tá ligado? E ninguém aqui atravessa dinheiro pra ninguém da antiga, não. Tá entendendo, menor? Vai lá e fala, moleque. Fala que é o Dura que manda aqui agora, hein. Aí tu quer cuidar do time na mão desse filho da turista, aí. Bora.